Vem, 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 vai, vem, graças a Deus! Irmão, é bom te encontrar, é bom começar, sempre te vou. Irmão, é bom te pensar, é bom celebrar, e não vou. Caminhos abertos, molhais libertos, irmãos, só acreditar, amando a sua vida. Então tá, se tiver mais alguém fazendo aniversário em setembro, pode chegar aqui junto, vai comer o bolo junto. 89 anos do voo, todo mundo te peca, todos parabéns pra ele. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos teve... Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos teve vida. Pra família Benete também, parabéns. Parabéns pra Benete, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos teve vida. Viva a família Benete! Muitas felicidades, muitos anos teve vida. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL